Tô no 1 Tá todo mundo aqui Tá lagado ou não 4 open Tô indo em direção ao 4 Ele tá no 1 Ele tá no 4 Vindo pro 1 Tô lá no fundo Atrás da single Tô aqui atrás da árvore Ah ele me viu Você viu? Tá Tem um J0 open no 3, 6 Vou pegar esse no 5 Toma M1 aqui e vou 4 Peguei G5 Não tem ruim não Comigo aqui Bombuza Tem Corrupt? Tem né? Corrupt é 1, 2 Outro eu não sei Esse é 4 Não, 4 tá open Ai meu W, eu caio 4 Eu tô aqui pro save já Meu Gen ta 40 no 5 40 também no 6 Onde ele vai te levar? Eu chamei Score de rook, topou o meu, Deadman e Score de rook Ah, chutou no Gen aqui do 4 Chutou o Gen Não, não tem ponto Ele viu meu Gen avançado no 5 Acho que ele vai Foi Deadman Deadman já fica doido Eu vou pegar contigo Eu vou pegar contigo enquanto isso Tá melando ninja Fechou Tô dupla com o Phenom Tô dupla com o Phenom Tá, eu não tenho uma pallet 7 Nenhuma literalmente Nem par do 8 Eles ficam pro save Ahn... Se eu soltar o Gen aqui vai ter dado de meio Sim, ainda tem dado de meio Você não acha que ele vai enganchando mesmo, Ninja? Não, não, é no P7 agora Solta na hora que acabar, solta o Phenom Ai, demorou soltar Eu vou pegar de volta o 5 Esse já ficava pro save Aham O meu Gen do 3x6 Tinha que encostar lá Diz que ele reset e tudo Não, não, você não bloqueou ele? Vou voltar, vou voltar Ah, ele explodiu de novo Cara, fodeu mano Cara, tô total deadzone aqui, cuidado Tá, eu vou poupar 5 e pegar o Gen do Phenom no 6 lá Tá, eu salvo então Pode salvar, pode salvar Ele me expulsou, voltou o gancho Vou lá pegar 6 É esse ali Tô aqui também Tô aqui do lado Consegue passar agora Ele vai me expulsar, ele vai me expulsar Liguei 6 Ele não mudou ainda Volta agora É o mais perto que eu tenho Vou ficar aqui no 8 Eu vou te dar o pallet Ahn... Vai quebrar? Quebrou Você pode tentar morrer pallet Tá por dentro Tá por dentro Tem uma pallet não Não sei se eu chego Tem uma pallet entre o 4 e a árvore Eu posso tentar te ajudar, mano Se chegar na pallet Tô aqui do teu lado Dropei a single do 1 aqui É, cesaneou Ah, eu... Foi mal Eu... Fugindo 5 Tá 90 Tá 60 Tá 60 Me liguei Tá mal, joguei muito Eu acho que pop a 3, gente Se eu não tivesse card É, eu spatei Eu não tira tempo O meu pop O meu não Tá onde, Jofenão? Ah, perfeito Eu tenho 8 agora Não tem deadlock 4, 7 Já fechou a 2 Já foi a build Ah, tá, tá Não precisa atenção Explodi o 5, tá? Tô vindo pra pallet do 5 aqui Meu gen ficou 8 Ele veio... Ah, ele tá no 5 mais ou menos? Talvez chute o meu gen Não sei Eu vou acertar o 7 Porém, isso aqui ó Foi 7? É 4 4 4? Peguei 5 de volta Tipo se ele vier no 7 Um ouro Chutou o gen Deixa eu ver o que ele vai fazer Parece que ele vai pra chefe E o 4 não tem pallet mais não Tá procurando no 4 Ele veio pro meu gen do 5 Tô puxando pra jungle do 3 Vou voltar pro meu gen Pegou Givou Tá vindo aqui Deadmains Vou avançar no gen do 2 aqui O deadmains não acaba Ele vai me dar em 1 Vou ter que levar pro 9 Tá 40 aqui no... Acabou o deadmains Vou poupar 5 Tá comitando O 4 ficou avançado, cara Tô puxando ele pro 9 Tô puxando ele pro 9 Ah, poupei 5 Vou pegar 4 lá Ah, varou Nice Acho que explode o 4 Mano, se tiver scorer Explode no 7 Tá 80 Aqui tá 90 Aqui também Tá Eu vou soltar pra garantir Quando for engancha Ele vai demorar um pouco ainda Vai demorar um pouco? Tá Não Soltei Fugiu do feno Não, não explodiu o meu Não, não foi scorer A gente vai poupar os 2 Tá indo 4 Poupei o meu também Portão 6 Tá comigo o check Você não percebe Tá, tô nem percebe Bombuzou, vou dropar check Ahn, me guivou Me guivou Pera Ele bateu no que? Calma, ele tá na check aqui Calma Ele tá botando pro senhor Dá pra você forçar o portão aí Onde tem portal que eu não vi? 2 Tá, vou abrir 2 3 e 2 Tem um portão 2 e um portão perto do Suri Não sei se Vou pegar 2 agora Parece que ele vai entrar em Ele tá botando pra você Tá botando pra você Eu faço o save do Suri Chegou 2 Ahn, o senhor Acho que dá pra você forçar o índice do portão aqui Sim, eu vou abrir Tentar Tentar poupar Tem no check A hatch tá na check, né? Dá pra gente fazer a poeira hatch também Cadê ele? Meu Deus Tá contigo não? Tá, tá, tá Eu acho que dá pra fazer a hatch Apertou pra 60 Vamos usar a check Calma, eu tô preso aqui Siga Quer sair, senhor? Eu fico aqui esperando ele Tendo 6, tendo 6 pelo 3 Tá, a hora que você falar eu saio Ai, tá, tá, cara Tão postado na chase Que eu não entendi Que era a play da check Calma, calma Eu vou tentar chegar na hatch Não sei se eu chego Eu não sei onde ele tá Tá, calma Tá, eu tô fugido, mano Tem um pallet aqui ainda Ele não vai deixar eu sair daqui, né? Eu morro? Morro, morro Não chego na check Ah, eu não prensa atenção na play da hatch Eu tava muito focado na chase, cara Primeiro do dia Primeiro do dia Primeiro do dia Eu podia ter pego a hatch A última calca que eu entendi de vocês era Tenta vir pra vocês que o Suri tanca Então na hora que ele quebrou a check Eu fui seco em direção a portão, tá ligado? Eu não entendi que era a play da hatch, velho Geral Esse aqui é o que? 9? É porque ele tá com... Aquele Discord LIT Ele não tem a opção de mutar Ah Não pode, LIT Quem é 7 Tô indo sério Dois corrupts e 7 basicamente O outro corrupts lá no 1 No 2 Cadê o Billing? Billing é que spawnou no 3, hein? Artbeat 8 Ele tá 8 Tá, corrupts e 2 1 barra 2 Engenho aberto no 3 e no 5 ali Talvez ele me ache aqui 3 e no 5, eu tô indo lá pro 3 Vou pegar 3 Não, ele não me achou Vou pegar 3 Já tô aqui Tá, ele tá descendo pro 4 Tá na long do 4 Mano, o RNG tá muito bom, cara Tá ruim não Peguei o meio aqui Aqui ó Não tem info dele ali no 4 ainda Tá, ele feche É que tá indo 5 Eu startei 8 barra 9 Foi 3 aparentemente Nossa Quase tomei um carro do ovo Tá comigo aqui no 3 Tá, eu vou lá pro 9 e 6, mano Tô no gen do meio, perto do 3 Tá nesse gen do 8 aí, Fiano? Sim, 8 barra 9 Tá, peguei 6 Alô pro mano Eu jurava que ele não tinha Ah, talvez explodou do ninja Soltou o gen do Fica pro save O meu gen estourou Deadman e Scourge Jutou o gen Tá na minha frente Droga Tá, tô avançando 6 enquanto isso Tu cai? Não, não, não Tá Tá Ele tá continuando você? Passa sua voz, Suri Ele vai quebrar a pallet aqui Vai me gavar, provavelmente Eu não fui pra check Meu gen tá 40 Não comentou não Tranquilo Tá, os genes abertos É em volta do gancho do Suri Um tá bloqueado E eu tô fazendo o último Tá, o deadman já vai sair Eu vou botar pro meu gen do 8 barra 9 Eu vou pegar o do Suri lá no 3 Pode ficar do lado, mano? Não dá, ninja Não dá Era mais fácil pegar com o Feno lá do outro lado Daqui é meio ruim, será? O bom que meu gen aqui tá estacando meu stakeout, mano Porque tá com o coração Ele vai querer garantir e me tirar depois Ele vai sair do seu gancho Ele pode ter Alguém viu o... Tá, ele não tem o deadlock, né? O meu gen é o mais avançado no 40 Ele tá vindo no gen do 3 aqui Não me viu, não me viu Voltando no gancho Já foi a build Ele tá usando a mesma build da passada Ele tá com o trigem 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 Muito foda, mano Fazendo o 3 Fazendo o 3 Ele deu o bambu usando o chase? Deu, deu Eu vou lá pegar um, tá, mano? Ele tá com o trigem Ah, me viu no gen Comitando dois fundos Comitando Eu não Eu tô muito longe, mano Pro save Ah, eu tô indo pro save Eu tô indo pro save Tô tendo que voltar pro 3 Aqui perto do... Ele que foi, ele que foi Voltando gancho Cara, eu vou tentar trocar com o ser E é isso Vai ficar Eu comprei 8 Ah, eu caio por você, mano Salvado Eu vou start on 7 Vou tentar chegar check Ah tá, perfeito Ele me pegou Não, foda que ele pega o Scourge De deadmans agora aqui Isso aí É isso Foda Tava bem avançado Ah, o Seri tá... O Seri tá safe no 1, mano Ahn, ligou a serra Tá indo pro 1? Sim Tá aqui no 1, tá aqui no 1 Tá te salvado 3 tá quanto? Regrediu bastante Ah, bora pegar 2 Deadmans ativa, ainda se ele forçar A gente sair daqui Sim Tem parit nessa jungle aqui? O Seri dropou, né? Dropei Ele tomou o Lopro Nossa, era Scourge também Ah, ele ficou na jungle do 3 ali Tá comigo, tá comigo na jungle Não, ele não me viu ainda Chuta... Agora me viu Comigo 60% no 7 Tá Ele tá de pé ainda Tô indo pro 6 Tô indo pro 6 com ele Tá, eu vou pegar de volta o Seri Será que eu chego na pallet? Pallet Chego Qual que é o 3 gen de novo ou isso? É 3, 1 e 5 Bem forte Eu tô no 3 aqui Comigo na 6 Você acha que vale a pena estacar 3? Ahn... Não precisa, tá? Eu popo o 7 então Ele vem pro 4 Se não tiver 4 eu vou pegar 1 Fechou Fechou Indo pro 9 com ele Acho que eu cheguei em pallet Hum... Vou pegar o gen do 1 Ah... Brincadeira Eu morro Ah... RNG, velho Caralho O outro gen é fundo 7 O outro gen é fundo 7 Ele vai enganchar agora, tá? Fundo 7 Fundo 7 Eu vou tentar ficar pro save, mano Ele tá indo pro meio do mapa andando Se pá que ele vai 1 ou 4 Sem visão Ele foi lá pro número 1 Número 1 Número 1 Tu foi lá pro 7 Tem muita pallet aqui no 1 Tá bem safe aqui se ele vier aqui Se ele voltar... Não sei o que eu faço Sem visão dele Hum... Indo pro Phenom talvez? É, então ele pra mim Deadman no meu gen Vai voltar Vai voltar? Sim Tá, tem pallet 9 fundo Na pallet gen aqui ainda Ele voltou? Cadê ele? Eu vou pegar o 5 Enquanto o deadman tá lá no 1 Ah, ele foi atrás do ninja, eu acho Me viu no 8 Me viu no 8 Vou pegar com o Phenom Vou manter na LT aqui Fica 8 e 9 com ele Se tu der um jeito de chegar no 1 ninja Tem muita pallet Ah, joguei mal Meu Deus do céu Deus do céu Eu tô machucado, vou tentar ficar pro save Seis... Não... Meio... Meio... Meio aí Deadman... Vou voltar pro meu gen do 1 Ele tá... Passou... Foi lá no gen do 1 Mas se passou no gen do 1 pode salvar Ele tá muito longe Ele viu que não tem ninguém no gen do 1 Tá no gen do 1 Deu um drag kick no gen do 1 Ligou a serra Vai botar pro ninja Ah, eu tô no 9 mano Será que ele veio aqui? Eu tô longe já Vou pegar o gen do 1 de novo aqui Eu vou ajudar Tá, ele veio em mim no 9 Mas cara, eu só tenho uma pallet aqui Tô machucado mano Não consigo... Tentar poupar pro Phenom Qual o hook que a gente tem que não é Sparge? Porque se eu for a gente cair no Sparge E é, que partida 9 fundo lá na Scorge não Onde eu tava Perfeito Então eles popam Eles popam? Eu tenho Adrena, tá? Eu tenho Adrena Vou popar agora Portão aqui no 1 Força o portão aí ninja Vou me esconder Vendo pro 8 coelho, nat 4 1 e 4 Abre no 1 8 coelho LT Tem uma parte do 8 ali agora Ele vai te comentar Ficou mesmo Eu poderia tentar cair pelo Vandy Não sei se que manda É, tá ruim aqui pelo Vandy pegar hatch aqui no lado do portão É, eu tô numa parte chego na puta que cara Termina de abrir, eu vou lá tentar É lá, quer lá, quer lá Pode ir lá Então, mas é que tá O ninja vai se matar por mim E o que que eu faço depois? Ah, você só pode tentar né Não pode um break agora, né? Então, mas... Sim, sim, mas aí tem a chance de ser Uma 3K, tá ligado? Esse é o ponto Eu não chego em nada Você tem que flipar Não sei se vai dar nada Ah, me deu M1 Cara, eu tô indo pra check Ah, então vem Vem, vem, vem O ninja, tenta usar esse redon, mano Redon na check e portão? Ah, me zoneou Eu tô no portão do quadro aqui, cara É esse que tá aberto? Não, né? Não, 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 não Redon na jump Redon na... Redon na palha de jump Não, não, não deu, não deu Redon no time, não pensei nisso antes Poderia ter salvado a vida dele com redon Mano, verdade Se você... Se você dá um redon E depois tank com hit Aí ele chegava Ah, esse arrombado tá jogando bem, cara Hmm... Tem gen aberto no 5 e no 2 Ele tá com alguém? Vou pegar no 2, vou pegar no 2 Não, não mostra onde tá o Bily Heartbeat forte no 9, tá indo pro 8, tá indo pro 7 Agora indo pro 4 4, chegou aqui no gen do 4 Ele me viu indo pro 6, não sei se... Caralho, puxei pra jungle do 1 aqui Peguei 5 Entra aí da check Comecei aí 6 Deu bambuso Vou tentar pro Charlie 4 e 7 Tô indo pro 4 Comitando Caralho, tem palite no 7 não, velho Do 7 Tem uma palite no 8 ou 7, mais ou menos Não sei se eu chego Chego Beleza, Stanley Sim, você vai farmar Highlight, mano Tô com ele no 8 Tem uma palite no 9 Aqui eu me fodi, cara, ele é P Vou tentar voltar pro 7, ok Eu vou voltar pro 2 Eu tenho 90 85, não sei se Essa B eu vou sair embora Vou lá pro 4 Tem Corruption ainda Tem um 4 barra 5 corpo, hein Peguei Vou sub 9 Acabou Corruption Cara, eu já vou ficar no 9 aqui Eu acho que ele não campa não Cara, não achei nenhum gen Será que vale a pena fazer o mapa? Ele vai enrocar 7 Hoje no meu gen do 4 barra 5 Tá indo aí 147 não tem loop Tá indo pra dupla Tá voltando Gen é 9, 8 E é basicamente 2 gen 4 Nossa, todos os genes estão aqui Vou pegar o 8 Falta que não tem nada aqui Qual que é o 8 que você tá falando? Aqui, atrás 8, 7 É isso mesmo que eu tava vendo Que foda Vou farmar stack do Já já acabo da dimensio Tá aqui farmando stack do stakeout Ele tá indo aí, viu Acabou, acabou, acabou Vou pegar mais uma Vou pegar 9 de volta aqui Ele deve agressivar a gente Daqui a pouco eu o Phenom popa Se ele não vim Tá, ele veio Com 75 Ele tá coerência Comitou o Phenom Vou pro save talvez 24 não tem nada, lembrando Vou ver a play que ele faz Mais longe possível Eu morri aqui Eu morri, eu morri Eu morri Tá, tô salvando agora Vou botar pro teu gen Stanley? Meu Deus do céu Stanley, eu tô na... Quer ajudar ele com a renda? Você acha que... O meu tá 70 Funciona agora? Você morre não dá Eu acho que não vale a pena Eu tenho que priorizar o gen Nossa Tô derrubando um Vai me pegar Vai me levar Pro... Acredito que tem dois fundos aqui Tá olhando em volta Tá indo pro 4 Não seja score Dá tempo Eu acho que é score A gente vai ter o hook mais perto A gente vai explodir o meu Ah, o meu ficou 90 Ah, não era score de mano Não era E na hora que eu soltei Eu explodiu Fazer o save Tá ligando a serra pro 9, tá? Sim, tá indo pra você Vand, Vand Cara Eu vou comitar isso aqui Foda-se Tem Adreno Onde tem o portão? Ahn... 2, 2, 2 Eu vou... Palete? Não tem palete aqui, cara Eu vou de redão Onde vocês estão? Eu chego no redão Tô indo pro 5, 4 aqui 5, 4, 5, 4 Vand, eu vou estar de redão Na cheque Caso tu chegue Redão na cheque Na cheque Na cheque Na porta Cara, o portão é 2? Dá pra abrir isso aí? Portão 2 É só chocar Se der só sai Se der só sai Se der só sai Eu tanco, eu tanco Eu tanco, eu tanco Eu consigo, eu consigo abrir Eu saio, eu saio, eu saio Eu saio, eu saio Eu vou stealthar pra sair Calma, não dá ainda Ele tá no portão Foi pra fora Eu saio, eu saio, eu saio Ele tá indo direto com vocês É Nice Saindo agora Onde você tá, sério? Só sai, eu sei Acho que ele pega a hatch É que a primeira chase é tudo mesmo, né, mano? Puta merda, velho A primeira chase é... Mano, a primeira chase Acabou A primeira chase é muito forte, cara Aqui é 9, 6, 9, 6 Cara, não tem nenhuma pallet aqui nesse fundo Tá na 8 Aqui embaixo tem várias pallets Mano, no 3 tem uma caralhada de pallets Tem jungle Tem duas jungle conectadas É, 6, 9 é morte, mano Só tem essa jungle É, vem pro 3, pro shot laser Que tá safe zaço Dois também, tá bom? Comigo no 8, tá? Fechou Vou pegar 5 Eu vou pegar o 8 Tem um gen 5, 8 ali aberto, tá? Corrupt 3 Tem gen aberto no 4 ali, 4, 5 Eu vou pegar 4, 5 Parte de baixo do mapa tem muita pallet Vou ter que voltar o 8 com ele Pra parte do 9 Fechou Mano, tem 3 gen 5 Basicamente É o que você tá fazendo aí Aqui no 3, 5 E tem um no 8, 5 Os 3 em volta da árvore Se precisar usar o pallet aqui Aviso que eu saio Tenho pallet 7 O 8 tá 30 Caralho Ah, o meu tá 60 Eu vou fazer o seguinte Eu já vou aproximar pro save Que ele não vai garantir mais esse jogo De verdade Não deu Scourge no meu não Dei no meu Não deu Scourge no meu não Ele parou no 8 ali, ó Não tem Scourge não Não é gancho branco, né? É, pode ser que não é Scourge Ele tá no 9, mano Sem visão dele Ele tá lá no meu gen 8 Só vê Ah, voltou o gancho É um pallet pra 10 Não, ele veio no meu gen Foi no seu gen? Eu aqui, arrabatando o meu gen no 4 Deadman, deadman Voltou, sim, deadman Tô com ele no 4, na L.T Tá, tô voltando pro meu gen do 8 Vou pegar as... De um jeito de descer, mano Tem muita pallet lá embaixo Tu não chega Não sei nem se eu chego Ah, tu não chega Vou pegar 50 aqui Nice Ele tomou um fake Talvez eu cheguei na pallet Morre na pallet, morre na pallet Morre na pallet, morre na pallet No lado de lá, no outro lado Não, calma aí Não precisa morrer ainda Ah, tá Pega Save Pode lá Tô certinho aqui Ele sabe Tô procurando Não me vejo Pegando o stun Tá, pegou É pra você Hum, quase Ah, eu vou hit no timing certo My bad, ninja Score de nudo feno Sim Vai quebrar a pallet aqui Eu vou quebrar esse gen, velho Não vai dar pra fazer mais aquele gen Viveram meu gen Já soltei É alguma coisa, 7? Ah, não, ele não comitou não 7, tem uma pallet fundo ainda 7 fundo Eu vou pegar gen do 7 Acertei 3 Tá, eu tô indo pro Pro cima no up save Tá, o gen do 5, 8 Ficou um 60 O 40 Não sei se eu consigo salvar Tá Qualquer coisa o ninja morre, mano Aí quando o ninja morrer Vai ter tipo 3 gen 60 Ele tem no 7 Eu tenho um pallet aqui Tá, tô indo Ah, ele comitou real Voltou, voltou, voltou Vai acabar o 10 de man já, né? Acabou, peguei Peguei Tá 60 Tá 30, né? Tá aqui no gancho Ah, é... Não, voltou, voltou Você droppou 4 ou feno? Não, não dropei nada Tá Pro pallet save Ele tem no 7 Foi 7, 7, 7, 7 Nossa Se eu tivesse aproximado Lava Comigo aqui Tá se atentando no 3 A jungle do 8 Não tem pallet Só tem uma do lado Ah, tá Mas é long roll ou jungle? É jungle É jungle Tá comigo aqui Na frente da janela Tem um pallet Vou pro seu gen do 7 Aham, cheguei na pallet Nossa Nossa, vou ter que cacar nessa pallet Tá quanto de ino, 7? Vou ver agora Tá 50 Ok, eu vou ver Tem no pallet jungle do 6 aqui Tem um portão ou outro? Tá, tô sobrando aí Se eu tacar contigo Já pega um portão Boa E voa Não, aumentou Tem adrenalina na avante Tem A gente tá nevando 50 segundos Tá Cara, faz Volta pra check Hum, eu tô indo pra pallet do 8 de volta Mano, se você der um jeito de chegar na check Tem umas 4 pallets lá brincando Ou você enrola ele aqui Tamo abrindo 8 Tá quanto o 8? Comecei agora 40 Ele não percebeu O Fennel abrindo ainda 50 Merda Abre direto 2 fresh 2 fresh 2 fresh 2 fresh Tá, o Fennel sai Nice Nossa Você quase que não me matou ainda Eu vou esperar ele passar pra sair Ah, eu não podia ter tomado esse lopro, velho Joguei mal Vai pegar Nice 2 fresh Nossa, ainda bem que eu não fiquei no portão Senão ia morrer Mas eu acho que se eu não tomar essa lopro Acho que não dava tempo de abrir ainda Era pra ter sido muito melhor, mano Era pra ter sido muito melhor essa gorgia Não importa o quanto eu uso os neurônios Eu não consigo fazer mais 7 rook que vocês